Então, boa tarde a todos e a todas, dar as boas-vindas a este nosso quarto seminário Desafios da Filosofia na Compreensão Crítica do Nosso Presente, que é organizado pelo Grupo de Pesquisa do CNPq Ética, Biopolítica e Alteridade, do PPG de Filosofia da Unicinos. Este quarto seminário, como já os outros três anteriores, se propõe na perspectiva de que a filosofia tem como objetivo pensar criticamente o presente, e ainda que os novos discursos filosóficos devam ancorar-se na tradição, a construção filosófica sempre se faz a partir de um presente que, por sua vez, interpela e desafia o fazer filosofia. Neste seminário, então, propomos apresentar duas perspectivas, duas pesquisas filosóficas específicas. A primeira, sobre injustiça ambiental e ecologia integral, que é o Oscar, e a segunda, que será sobre o tema da potência imaginária, autogestão e democracia direta no pensamento do Colégio Castoriades, por Manuel Binoni. Então, dando as boas-vindas a todos, a todas aí, os colegas que sempre nos acompanham, e também lembrando que, para aqueles que quiserem ter o registro da participação das horas, sempre tem que preencher aquele formulário que está no chat. Enfim, estes seriam os avisos. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora Márcia, para ela fazer a apresentação e a coordenação da apresentação do Oscar. Então, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento, especialmente, os dois colegas que vão fazer hoje o compartilhamento das suas pesquisas em andamento. Então, gostaria de apresentar aqui o nosso colega Oscar Martim López. Oscar, ele vai falar aqui na tarde de hoje para nós sobre a temática da injustiça ambiental e ecologia integral, que é a pesquisa que ele está desenvolvendo nesse momento. E o colega Oscar, ele tem um mestrado em estudos sociais e políticos latino-americanos, que ele realizou no Chile, com a temática da evangelização, cultura e câmbio cultural. Uma aproximação desde a perspectiva semiótica e sociocultural. Aqui também consta, colega Oscar, que tu tens mestrado em andamento em estudos sociais e políticos latino-americanos pelo Chile também, correto? No teu látis. Não, é a mesma. Ah, sim, é a mesma. É a mesma. Está bem, está bem. Pois bem, então eu passo a palavra de imediato para que tu possas fazer a apresentação. Então, temos 40 minutos, correto, Castor, de fala para cada um dos nossos companheiros. Então, por favor, pode fazer a tua exposição. E lembrando que nós temos aqui um chat em paralelo para perguntas, registro de questões, mas depois vamos ter também um momento em que os colegas podem abrir a câmera e o microfone para perguntar também dessa maneira, certo? Então, bem-vindo e boa apresentação. Boa tarde para todos, para todas. Eu, me disculpan que falo em espanhol, entendo português, mas não me decido falar ainda. O título já foi nomeado de minha investigação, Injustice Ambiental e Ecologia Integral, esse é o marco amplio. E a tese, eu, Castor, vou ir lerendo, te vai dar conta facilmente de por onde vou. O objetivo geral é o marco da injustiça ambiental, investigar abordagens teóricos acerca da injustiça, mas com o matiz que ten como criterio de lo justo a questão da reparação das vítimas da injustiça. E de aí, então, ver como os delitos ambientais, esses delitos existem, vários tipos de injustiça, que poderíamos denominar como injustiça ambiental. E desde aí, tratar de mostrar que o planteamento que faz o Papa Francisco de Ecologia Integral se pode entender desde esta justiça ambiental restaurativa. Então, seria como... Aí, lhes presento os objetivos específicos do trabalho. Há um primeiro trabalho que se trataria de centrarme em três autores e exponer em eles o conceito de injustiça. A primeira é Judith Schlarke, que é um apellido bastante difícil para os hispanohablantes. A conheceremos um pouco melhor depois. A segunda, a mirada que vou fazer do conceito de injustiça, é a Miranda Frican. E o terceiro, Ignacio Iacuría. De aí, trataria também como objetivo específico é exponer e analizar a justiça anamnética na obra de Reyes Mate, principalmente, e também de José Antonio Zamora. O terceiro objetivo seria enfatizar como a agressão à natureza leva consigo um componente de injustiça social. Porque em qualquer desastre ambiental sempre encontramos vítimas e estas coinciden, em sua maior parte, com clases sociais excluídas, com pobres, que exigen uma justiça restaurativa cujo sentido de lo justo seja restaurar a injustiça cometida das vítimas. Há um quarto elemento também, ou um quarto objetivo específico, que é tratar de explorar a relação da justiça ambiental com o conceito de justiça, de ecologia integral, especialmente o planteado por o Papa em laudato si, o Papa Francisco. E, por último, diseñar uma proposta de ecologia integral em perspectiva da justiça ambiental, entendida desde esta dimensão de justiça restaurativa das vítimas, que é um produto da injustiça ambiental. E o que é o que vou até agora é no capítulo primeiro, e específicamente, que é o centro de a apresentação desta tarde, é o conceito de injustiça. O capítulo primeiro seriam estes três autores, o Judith Slark, o Miranda Fricker, e o Ignacio Iacuría. E o que me he podido trabalhar e centrar até agora é na primeira autora, que é o que, diríamos, lhe vou compartilhar em que me queda de tempo. De Judith Slark, os temas principais que abordo em estas páginas primeras de la tesis, é, um, remarcar o olvido da injustiça na tradição filosófica. Segundo, apresentar a distinção que faz a autora entre injustiça e desventura, entre injustiça activa e injustiça pasiva. O terceiro, destacar a importância de as vítimas e o sentido de la injustiça, perdão, e o sentimento de la injustiça. O seguinte, exponer de relieve o significado e o alcance de la injustiça humana. E, por último, presentar os caminhos de salida a la injustiça que presenta Slark para enfrentar ou para atenuar a injustiça. É unha autora que, de hecho, morreu quando estava todavía como en plena fase productiva. Morreu aos 60, 61 anos. Então, não tem muita produção, mas o texto principal onde aborda este tema é o rosto da injustiça, que é o texto que eu tomo também como base para esta parte. Em a parte como uma pequena maneira de introdução, de este primeiro capítulo, señalando que tem como objetivo realizar um estudo sobre a injustiça. Não se trata de exponer nenhuma teoria da justiça, mas de apresentar um análise da injustiça e colocar de relieve a importância que o estudo desta temática tem na atualidade. Se vemos de maneira general os trabalhos actuales, podemos ver que parte importante das investigações sobre a justiça se basam em ampliar a concepção meramente formal ou procedimental de esta. Em este sentido, se pode também como constatar um conceito importante entre muitos autores, especialmente filósofos, de a importância que teve este texto de Raltz, a teoría da justiça do ano 1971, que marca um verdadeiro hito nos estudos da filosofia moral e política contemporânea. Introduzco, dada a importância deste autor, alguns elementos de teoría da justiça, señalo como inspirado a favor e também en contra infinidade de livros, de artículos, de estudios, e investigações, como seus trabalhos seguem influindo e inspirando a muita gente, especialmente filósofos, mas também economistas, geógrafos, especialistas relacionados no campo ambiental também, bastante. Também señalo como outros han reaccionado de maneira crítica, de maneira questionadora a alguns ou a vários de seus argumentos principais. Por o lado conservador, porque ven en Raltz um planteamento de ideias igualitárias tendentes a ser de esquerda ou também críticos da esquerda que o calificam simplesmente de um mero reformista do liberalismo. Por ambos lados, Raltz se pergunta por as fases da convivencia social e da convivencia política e também por a problemática de sua legitimação. Con ele se recupera a problemática de justiça distributiva, se tende a identificar o justo com o mantenimento do ordem social, com a garantia de certos direitos, com a aplicação de reglas e leis sociais, também com a regulação, com o reparto dos bens. Ele señalou que este modo de conceber a justiça faz que o sentido de o justo tenda a coincidir com o legal, com o ordenamento jurídico que este en coherência com o sistema judicial vigente. Se trata de uma justiça que podemos caracterizar como procedimental, que busca a imparcialidade de um planteamento independente, que busca a equidade, que também trabalha fortemente o tema da cooperação social, que conduzca a um consenso razoavelmente discutido e acogido por todas as partes que participam perdão que estava encendido o meu celular que participam de la sociedade, do tema da cooperação social. Muitos filósofos han profundizado e se han mostrado também como desconformes com este modelo de justiça legalista procedimentalista. Uns Amartya Sen é um exemplo, que não têm suficientemente em conta as asimetrias e as capacidades e as oportunidades das pessoas para levar a cabo de modo autônomo seus projetos de vida, que estas teorias só se preocupam de garantizar a distribuição de medios de vida equivalentes ou de proteger os direitos individuales frente a intromisiones de outros individuos. outros também amostran também a desconformidade como é neste caso Sandel de sua vertiente mais comunitarista. Custinam o modelo por promover uma visão desvinculada e neutralizada dos ordenamentos legais e políticos, dos direitos personales, especialmente dos vínculos comunitários, das visões compreensivas, morais e religiosas comunes. também Axel Honneth plantea também uma questão crítica a Rawls adicionando diríamos seu ênfase está em que a problemática de a distribuição se centra para ele no reconocimento a estratégia de tomar o reconocimento como categoria clave de análisis é o próprio deste autor e o leva a sostener que as experiências de injusticia são sempre de alguma maneira de uma falta de reconhecimento. Nancy Fraser se sostiene também que é bastante próximo a Honneth em algumas coisas mas sem diferenças em questões de como se planteam ambos o tema da distribuição. Davidá é também outro autor que me parece bastante sugerente e que é muito crítico do planteamento de Rawls e plantea também seus próprios elementos que têm que ver muito com o tema da economia do don do intercâmbio tem muitas coisas interessantes por aí e também e, portanto, de esquecer de esquecer e, portanto, não se trata de restar importância aos logros que significam a justicia formal para a justicia procedimental como um instrumento que é necessário mas, nesse sentido, a invitação para olhar críticamente a justiça é ver que o sentido primário da justiça se correlaciona com a injustiça e que esta se manifesta na pessoa de quem a padece, na vítima nesse sentido, poder como señalar com claridade que a vítima é a referência primeira a questão, portanto, não pode ser pensada a partir de princípios deductivos de racionalidade os abordagens señalados anteriormente dos autores, aunque são também muito ricos e muito sugerentes adolecem, diríamos, como de expor em primeiro lugar a injustiça e, portanto, a que padecen a injustiça, que são as vítimas e desde aí, então, seria como situarmos na primeira de estes três autores que conformariam o primeiro capítulo da tesis, que é esta Judith Clarke é uma judeia nascida em Riga, Letônia, no ano 28, 1928 e que realmente foi uma exiliada, teve que sair por causa da Segunda Guerra Mundial muito jovencita, de niña e adolescente de seu país, escapará a Suécia, Japão, Canadá e finalmente Estados Unidos onde morreu em 1992 ela foi catedrática de Harvard, onde estudou seu doctorado e foi a primeira da mulher catedrática de esta matéria e de aí, então, como o primeiro elemento seria como o que ela nombra como o olvido da injustiça e aí nos encontramos na tradução castellana do texto dela Os rostros da injustiça o prologuista Vallespín faz uma afirmação que me parece muito aguda e que é como um bom resumo de o que ele chama a tesis central da autora sua tesis central é que as teorias da justiça tal e como foram desenvolvidas desde Platão a Rawls não abarcan todas as dimensões de o que supone que é seu oposto a injustiça definir o justo e o abstracto não dá conta da multiplicidade de matices da psicologia moral da injustiça em este sentido Schlar elige a vía negativa de estudiar a injustiça em vez de a justiça por o fato de ser mais evidente o primeiro que se impone quando contemplamos a realidade delante de nossos olhos se faz a pergunta de por que existe um mundo em que quase sempre ganam ou perdem os mesmos por que a maioria de os filósofos rehusam pensar pensar a injustiça com a mesma profundidade com o mesmo rigor com a mesma sutileza com a que pensa a justiça e a injustiça e o esforço de la autora se centra em fazer uma consideração da injustiça diferente a que se é feito comumente põe como centro a vítima e o sentido da injustiça que é também um tema clave que se suscita em quem a padece aborda então o que ela chama o olvido da injustiça por consequência do modelo normal de justiça apunta que a tradição ética se negou a falar da injustiça mais além de considerá-la como aquilo que nega a justiça o no justo o daño não acorde com a lei o fallo ou quebre de a mesma este modelo não inventado mas sim codificado por Aristóteles que é o modelo normal que a obra vai a nomear de essa maneira como o modelo normal de justiça e deixou de lado a injustiça aunque esta seja muito mais habitual e também muito mais hiriente ve uma exceção dentro do recorrido de autores que han trabalhado o tema e a exceção está nestes três autores em Platão em Agustín e em Montaigne ve como os melhores exponentes do que ela denomina como o escepticismo político os três são grandes escépticos que chegam a dudar da relevancia moral do modelo normal de justiça e que chegam também a rechazar ou quando menos a questioná-la em modo que mostram a injustiça de maneira mais descarnada do que suele permitir a ética e a política convencional em esse sentido os três coincidem em que a pobreza cognitiva humana no caso de Platão ele diz que a justiça é a expressão de uma profunda ignorância uma broma pesada um circo que lejos de hacer que a gente cambie perdão a justiça digo o modelo normal de justiça para ele é expressão de uma profunda ignorância uma broma pesada um circo que lejos de hacer que a gente cambie tan só aviva e mantiene seus hábitos e o que faz perpetuar a injustiça em caso de Agustín apunta a nossa condição pecadora a culpa que tienen os seres humanos o mal heredado tem tal poder que a justiça e a lei não podem modificar sustantivamente esta situação esta condição pecadora tem como consequência uma ignorância que incapacita ao ser humano para a justiça em caso de Montaigne este autor enfatiza as dificuldades de tipo psicológico que tem humanos para qualquer sistema normativo tenha éxito considera futil e engañoso porque atribuye cualidades psicológicas e intelectuales a as pessoas que realmente não o tem e isso nos convierte em arrogantes nos convierte em crueles e em tirâmicos O segundo ponto é a distinção entre injusticia e infortunio que é também de fato o señala diremos também o prólogo simplesmente señala a autora vou tratar de mostrar que nenhum de os modelos usuales de justicia ofrece uma visão ajustada de lo que é injustiça porque se aferram a a creencia infundada de que podemos conocer e trazar uma distinção estable e rígida entre o injusto e o desafortunado entre o justo e o infortunio sempre será mais fácil ver nas aflicções de os demais uma desventura um infortunio que uma injustiça mas a medida que os cidadãos exigem ao Estado maior compromisso no controle e auxilio das contingencias de vida se forza a responsabilizarse de o que em outras épocas se veia como produto da mala suerte da desgracia da infortunia vai ser um tema que um pouco mais adelante veremos melhor em autor hay uma intuição que a me me parece significativa para o análise da realidade o que redefine a mala suerte ou infortunio como injustiça é de carácter político a frontera entre ambas não somente não é clara senão que sempre tem um componente político porque falar de injustiça é falar de política a tradição filosófica em general sempre a ten clara a distinção que para nossa autora não é nada clara entre infortunio e injustiça em caso de os desastres naturais de as enfermedades ou de a morte são tratados como infortunio em quanto são realidades inherentes à existência humana a injustiça por outro lado se tratava de un acto contrario a lo definido como justiça para la autora escuchar a víctima posibilita ver mucho más rostros en los que se expresa la injusticia y hace más difícil distinguirla sin más de la mala suerte porque como ya hemos señalado esta línea divisoria no es rígida sino que se desplaza históricamente a partir del siglo XIX muchas calamidades dejaron de ser un simple efecto desgraciado de plagas o de sequías que eran producidas por la naturaleza Xlar analiza detenidamente la hambruna de Irlanda de mediados del XVIII y constata que fue resultado de decisiones expresamente deliberadas o en todo caso toleradas por razones e intereses meramente políticos no es posible trazar una línea en abstracto o de modo general para definir cuando se trata de mala suerte y cuando de injusticia pero para Xlar siempre será injusticia la decisión que tomemos si no respetamos la perspectiva de las víctimas y le damos a sus voces el valor que se merece la persona la autora no está interesada por la formulación de una teoría propiamente tal de desarrollar una reflexión teórica que le derive a la formulación de una teoría sobre la justicia que sea completa pero si le da gran importancia al reconocimiento de lo que ella denomina un sentido de la injusticia ese sería como el tercer elemento de este primer capítulo se trata de un sentido propio que tiene la víctima que se ve exigida a decir algo que no es correcto aunque no se tenga una teoría acabada de ello el sentido de la injusticia la distinción entre el sentido de la injusticia y la crueldad este sentido de la injusticia y el rechazo de la crueldad es clave a la hora de definir políticamente injusticia frente a infortunio la autora desarrolla ambos conceptos y muestra varios paralelismos pero también diferencias una diferencia clara es que la injusticia tiene siempre un referente una idea social de justicia en una sociedad real mientras que la crueldad no tiene tal referencia objetiva con la que compararse dicho de otra manera el rechazo de la crueldad puede entenderse todavía como un afecto pre-político de índole moral el sentido de la injusticia es totalmente político para la autora pese a todas las dificultades que presenta el intento de discernir una injusticia de una de ventura y quienes son las verdaderas víctimas sabemos perfectamente lo que sentimos una vez que reconocemos todo esto en el momento en el que se afirma con fuerza el sentido de la injusticia es inequívoco incluso cuando rehusamos reconocerlo es claro que en ocasiones acentúa la dimensión emocional y subjetiva del sentido de la injusticia sobre todo cuando lo identifica con el rechazo visceral de la crueldad y también del mal ajeno es percibido como algo inmediato como un tipo de furia que experimentamos cuando nos niegan los beneficios prometidos este sentido surge en la persona cuando su dignidad se ve seriamente lastimada y tiene un carácter tanto moral como político este sentido de la injusticia no es exclusivo de los más pobres lo tenemos todos los seres humanos en un mundo de desigualdades irremediables sabemos que el sentido de la injusticia y sus fuentes no puede ser erradicado nunca el que el sentido de la injusticia tiene un sense tiene una dimensión de sentido común un sentido de universalidad y también de racionalidad propio de quien tiene capacidad para hacer juicios racionales pero en este punto en el sentido común universal del sentido de injusticia la autora no lo analiza con detenimiento sobre todo en la dimensión más universal y ahí hay como una diferencia con Anna Arendt ella de hecho lo desarrolla en una de las notas que si repara diríamos en la distinción que hace Anna Arendt que va mucho más diríamos a lo universal más que lo particular y concreto que es lo que le interesa a Slack a Slack le interesa analizar los sentimientos y los sufrimientos de los excluidos a diferencia de Arendt señala que los que participan del espacio público lo hacen desde el realismo de las heridas de clase de las heridas de género de las heridas de raza que llevan consigo lo hacen con resentimiento lo hacen con rabia lo hacen con gritos de injusticia reconoce que el espacio público es injusto y es cruel y que en él las voces de las víctimas suelen ser opacadas sus reivindicaciones no atendidas pero al mismo tiempo donde el sentido de la injusticia puede expresarse y también puede desplegarse ese es el valor que después veremos que le da a la democracia y sobre todo al liberalismo como ella lo plantea para ilustrar Slack narra algunas situaciones históricas especialmente en Estados Unidos acerca de los esclavos de los negros de las mujeres que han luchado dentro de este espacio el espacio público lleno de complejidad de conflictividad y también de diversidad de intereses para llegar a lograr determinados derechos Arendt se ubica a partir de la posibilidad de hacer como una universalización que progresa reflexivamente de las sensaciones particulares más propios de Slack a la imaginación de las otras personas que sufren y de ahí sacar nociones generales que tocan a todos los seres humanos que pueden sentir y que hace posible la política y el espacio público en su interés por lo concreto Slack no se detiene en analizar conceptualmente el modo de funcionamiento del sentido del sentido de la injusticia en el espacio público no se plantea la compleja situación de cómo congeniar la pluralidad de los sentidos de la injusticia y su posibilidad de ser compartidos de ser debatidos en situaciones en situaciones conflictivas y encubiertas desde ahí diríamos hace algunos cuestionamientos a Hayek en su modo de concebir diríamos la economía y en concreto el tema de la pobreza este autor coloca la pobreza como fruto del juego de fuerzas impersonales del mercado el fruto del azar que lo rige todo al modo de las fuerzas de la naturaleza y que de ahí brota la desigualdad señala también que en el dinamismo del mercado no hay injusticia sino que hay infortunio y esto lo cuestiona fuertemente la autora para Slark el cuarto elemento diríamos que trabajo en esta primera parte dedicada a la autora es que la voz de la víctima ha de ser tomada en consideración para una teoría completa de la injusticia es más ninguna teoría ni de la justicia ni de la injusticia puede resultar completa sin tener en cuenta el sentido subjetivo de la injusticia y los sentimientos que nos llevan a clamar venganza el punto de vista de las víctimas aporta una perspectiva nueva y original ayuda a comprender mucho mejor el significado de la justicia en la práctica el valor del testimonio de las víctimas se debe a que su perspectiva es la que posibilita clarificar si ha sufrido una desventura o si lo que hay es una injusticia es importantísimo la auto percepción de la víctima porque su sufrimiento no es solo un fenómeno psicológico sino que es también una realidad política y para ello es importante la consideración de la historia de las circunstancias el contexto la subjetividad de la víctima su versión lo que ella expresa lo que ella vive sus sentimientos sus percepciones de la injusticia padecida todo esto ayuda a contextualizar el daño ayuda a reforzar el compromiso ciudadano y aumenta nuestra responsabilidad hacia ellas hacia las víctimas sin embargo para la autora tiene dificultad a la hora de definir qué entiende ella por víctima señala que es una realidad compleja que es una categoría intratable reconoce que el sufrimiento de las víctimas no implica necesariamente que tengan razón o que sean inocentes y en ese sentido evita caer en idealizaciones acerca de la víctima no importa que la víctima sea buena o sea mala nadie merece ser sometido a crueldad en este sentido también ella lo dije desde el comienzo ella tiene valora estima el sistema diremos liberal de justicia también lo útil que es para la construcción de una sociedad decente lo pone con esas mismas palabras pero también observa lúcidamente que tal legalidad no es neutral no es equitativa sino que está al servicio de la ética liberal para ella no existe un sistema legal neutral sino que la ley expresa siempre valores políticos y forma parte de una teoría política comprensiva en este sentido su mirada sobre la política es marcadamente escéptica y crítica para reconocer la existencia de una teoría ideal de la justicia para ella no existe eso para Slark se puede luchar contra la injusticia sin tener una definición precisa de justicia pero resalta la importancia de que ninguna teoría democrática debería ignorar el sentido de la injusticia esta al ser emocional e inmediata directa fácilmente reconocible por cualquiera cuando se experimenta es la forma en que las personas perciben sus derechos de la importancia del sentido de la injusticia todos reconocemos lo que es sentir que algo es injusto porque tenemos un sentido de la justicia que es anterior a cualquier reflexión teórica es de todos los seres humanos es decir es común y es también universal el tema de la distinción entre la injusticia activa y la injusticia pasiva sería otro de los temas para Slark la mayoría de las injusticias acontecen todos los días y acontecen en las sociedades que ella denomina democráticas y que tienen muy buenos pertrechos de sistemas legales tienen excelentes sistemas legales hay una injusticia activa cuando optamos por no hacer nada para evitar una acción dañina existe también una injusticia pasiva cuando miramos hacia el otro lado cuando no informamos cuando no denunciamos delitos cuando toleramos corrupción prevaricación etcétera no se refiere a la indiferencia habitual que a veces los seres humanos tenemos a la desgracia ajena se trata de algo mucho más definido y específico el fallo cívico en detener actos privados o públicos que son injustos volviendo volviendo a la ambuluna de irlanda que examina con bastante detenimiento del siglo XVIII para ella es un ejemplo de cómo la ideología es usada para tratar la injusticia pasiva como si fuera una desventura se presentó como inevitable cuando al menos sus efectos perversos pudieron ser modificados por los responsables para ella las leyes o los gobiernos son causantes de gran parte de la desgracia humana que podrían evitar o por lo menos podrían aliviar en democracia habría que castigar a los que son pasivamente injustos sobre todo funcionarios que tienen la responsabilidad diríamos de cuidar que no haya injusticia y que sin embargo pasivamente la deja que se produzca hay una gran tarea política en este caso sería buscar procedimientos democráticos que favorezcan dar la voz a las víctimas de las injusticias y disminuir los daños y disminuir el sufrimiento eso ve que es una tarea de los sistemas democráticos actuales que son los que tenemos y que ella realmente ve como que son los menos malos pero que se presenta como tarea ¿verdad? el disminuir sobre todo los efectos dañinos del sufrimiento hace un gran esfuerzo en reducir a mínimos el infortunio la desventura dice la autora es desventura cuando la aceptamos como tal y nos plegamos a ella pero somos víctimas pasivas de la naturaleza y de la historia pero no somos víctimas pasivas de la naturaleza y de la historia ¿habría alguna desventura si realmente la injusticia se terminara? se pregunta la autora el desafío está en que podemos plantearnos frente a la desventura verla como una injusticia y actuar en consecuencia ya les decía da mucho valor al Estado pero al mismo tiempo hace cuestionamientos especialmente a los que defienden el Estado mínimo como en el caso de Hayek que vimos anteriormente en referencia a la justicia procedimental aunque es muy crítica es también bastante realista la ve esta justicia como un sistema que al menos proporciona a todos algún tipo de acceso a las instituciones que buscan la rectificación que dan la posibilidad de expresar un sentimiento de injusticia pero no deja de señalar que la justicia procedimental deja fuera a muchos que quedan excluidos y por otro lado que no es un remedio para el sentimiento de la injusticia para ella la mayoría de los filósofos norteamericanos en la actualidad están metidos en el tema de la justicia distributiva y tratando más bien el tema de las injusticias primarias de los principios políticos generales de lo que es necesario para una sociedad más justa y que esto no es para nada suficiente un poquito más rápido a diferencia de muchos toman serio el tema de la complejidad y de las dificultades que tiene la justicia para su materialización se pregunta por las formas concretas con que las sociedades modernas procesan las cuestiones de la injusticia que soportan sus ciudadanos y señala con un poco de ironía o con un cierto yo creo que así como no sé si amargura o desencanto como la filosofía en general se ha interesado mucho menos que el teatro o que la ficción o la historia por el sufrimiento y el dolor de la humanidad la ficción el teatro la historia tratan mucho más a fondo el sufrimiento humano que la filosofía como no le ha dado a la injusticia lo suyo es decir la importancia que se merece a causa de su magnitud la filosofía moral ha tendido a ver en los casos más evidentes de injusticia simple violaciones de normas jurídicas para la autora la justicia entendida como norma general llamada a regir los ciudadanos a través del pacto social no es exhaustiva en relación a los males y los desareglos fruto del intercambio social y que son verdaderas injusticias eso lo decíamos al comienzo y desde ese punto de vista lo que hace ella es una reflexión provocativa sobre el significado y el alcance de la injusticia en el mundo y también su vinculación con la desigualdad social y con la desigualdad económica para ella la crueldad es el mal habla también del sumo malu que justamente es la crueldad y por lo que aboga verdad es lo que denomina como el liberalismo escéptico un liberalismo algunos autores lo llaman sin ilusiones que está dirigido a evitar lo peor porque no cree para nada poder alcanzar lo mejor la utopía para ella está muy lejos de soñar entonces poder elegir lo menos malo y de ahí para ella lo menos malo es ese liberalismo diríamos escéptico no es del interés desde la autora las características de un orden constitucional para que sea justo una sociedad bien ordenada el optimismo en política conlleva el peligro de reducir la opresión solamente a la amenaza sobre la integridad física o las libertades básicas su riesgo no tener suficientemente en cuenta la opresión el dolor y el sufrimiento que son derivados de la explotación de la pobreza y de la marginación y voy a ir terminando en la conclusión lo que hago es una pequeña recogida de estas cosas está el elemento de persona a ella no le interesa el concepto filosófico de personas y va más bien diríamos en lo que ella se plantea mucho más es la cuestión diríamos como del sufrimiento y de quienes producen el sufrimiento de los débiles y de los poderosos no es posible una racionalidad neta y uniforme para el género humano ella cuestiona eso para ella la experiencia de vida le muestra que personas que son consideradas racionales en ciertas circunstancias concretas de la vida pueden comportarse muy irracionalmente en unas circunstancias muy racionales y en otras pueden convertirse en seres irracionales está latente todo su sufrimiento en la segunda guerra mundial en este tipo de afirmaciones dirigimos que no es del interés de ella el desarrollo de la teoría de la justicia tiene un interés mucho menos abstracto y con el acento puesto en la injusticia que como ella señala es una noción que no es una noción políticamente insignificante por la magnitud que tiene la injusticia en el mundo real en las personas bueno digo yo voy a ya puedo terminar porque realmente lo que pongo como manera de conclusión es lo que ya he ido nombrando para dejar un tiempito para las preguntas hay un elemento también perdón que tiene que ver con el el cómo se produce en este tipo de sociedades que ella denuncia pero dice que al mismo tiempo son las sociedades liberales el tema de la incrustación especialmente de la economía y de la encriptación del poder la encriptación del poder que de hecho hace como que todavía sea mucho más difícil y mucho más complejo que las democracias formales se preocupen por la realidad de la injusticia y del sufrimiento humanos entonces ese es un tema también que está ahí que no es propio de ella pero que se puede también diríamos a partir de lo que son sus afirmaciones esa caracolación muchas gracias gracias Obrigada, então, colega Oscar, pela apresentação, pelo compartilhamento das ideias da tua pesquisa. Parabéns pela exposição, é uma autora muito fecunda, com ideias que nos trazem muitas implicações para a gente pensar o nosso tempo político, as nossas democracias. Enquanto os colegas vão organizando as perguntas aqui, para fazer para ti, eu gostaria, se tu permitisse, de fazer uma questão que me implicou bastante na tua fala, que essa autora, Judith Sklar, entende que se falar de injustiça é falar sobre política. Então, o que eu queria perguntar para ti, a gente poder conversar um pouco mais sobre isso, essa dimensão também da injustiça inativa, da passividade, até que ponto isso, como uma característica fundamental das próprias democracias dentro do neoliberalismo, nos ajuda a entender fenômenos como os que nós vemos ocorrer dentro das nossas sociedades, nos nossos países aqui na América do Sul, por exemplo. Podíamos citar em outros locais também, mas estamos falando aqui todos dessa região do mundo, dos confins do mundo, como diria o próprio Papa Francisco. Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre esse componente dessa injustiça inativa, desse componente da apatia. isso aparece mais claramente na Judith Sklar, essa questão dessa anulação propriamente do sujeito político, Oscar. Eu queria te escutar um pouco sobre isso. Sim. Assim, me impressionou muito a tua fala nesse sentido, sabe? Como um todo muito potente a tua pesquisa, mas esse aspecto mexeu muito com o meu interesse. Então, obrigada. A mim, Marcia, quando leí, de inmediato me remitiu a a própria experiência, a a própria experiência de nossos países, porque ela não desenvolveu muito, porque, ademais, o livro é corto, o livro de Face of the Injustice, é cortito, é 180, 160 páginas, mas, então, todos os temas não são profundamente tratados. E tampouco os outros livros que tem, porque não foi muito prolífera, diríamos, dado que morreu relativamente jovem para uma autora. Mas, 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 e, nombra uma realidade, a injustiça passiva, onde nos salpica de lleno, nos toca de lleno a nossos países. É o ver, desde quando vai aqui, por exemplo, vai ao almacén, eu digo, há um caso personal meu, de ir ao almacén, quando ainda se compraba aceite a granel, tu levabas a botella, a botella, e lenhavas de aceite. A mim me tocou isso ainda cá, levar a botella de aceite para comprar um litro de aceite. Não havia plástico. E, então, ver que a senhora me vende, e não era um litro, eram como 900 mililitros, eram notablemente menos. E, então, digo, mira, isto não é um litro, um litro, lhe falta. E me diz, a mim me lo vendem assim também. Então, ela recebeu, ela recebeu, se compraba 100 litros, ela recebeu 90. Já lhe roubaban 10 litros, então, ela, quando vendia, já, pequeno, ela já tinha que ir roubando um pouquinho, um pouquinho, porque a ela lhe haviam roubado como 10 litros de los 100 que comprou. Então, é como a corrupção, e não dizer nada, porque a passiva, neste caso, é como darte conta, entras em um bus, entras em um coletivo, e não lhe devolves o ticket ao conductor, e lhe devolves o ticket ao conductor, porque o conductor está mal pagado, mas, a sua vez, ele está fazendo fraude ao dueño do coletivo, do bus. Há montões de circunstâncias onde um, diríamos, participa, que são injustiças passivas, e que o que fazem justamente é perpetuar, perpetuar um sistema que outra vez reproduzir e não se cansa de reproduzir. Em quanto a corrupção política, também, padecemos muitíssimo, padecemos, mas vemos, mas vemos, e somos conscientes de que isto está mal, de que eu poderia fazer algo, aunque seja pequeno, e não fazemos. então, a mim me parece que, para nossas realidades latino-americanas, em lo que eu conozco, em la injustiça passiva, nos toca, nos toca, assim, muito de lleno, lo que ela nombra, desde essa realidade. muito obrigada. Colegas, vamos formular mais questões, então, para Oscar, a partir daqui da sua temática, quem gostaria de abrir o seu microfone, ou a câmera, ou escrever, todas essas possibilidades. eu gostaria de fazer um comentário, aí, ao Oscar, aproveitando esta exposição, quiser agradecer duas coisas, uma, você, mais ou menos, apresentou aqui, no que seria um primeiro estudo da tua pesquisa, uma autora que, provavelmente, não é muito conhecida, então, isso é importante, o resgate, assim, de autores, até contemporâneos, no caso ela, não? E, depois, o matemático, um viés, que é esse viés da injustiça, que também, bem como tu estava dizendo, e que a própria autora reconhece, na filosofia, se trabalha muito a teorias da justiça, mas tem muito pouco trabalho sobre injustiça, porque, claro, isso implica, então, um outro viés, um outro olhar, que é o das vítimas, então, realmente, essas duas perspectivas, eu acho que, duas contribuições que você, hoje, de alguma maneira, nos oferece. Bom, um primeiro comentário, achei muito interessante, por um lado, a diferença que ela propõe entre injustiça e infortúnio, e até me lembrou, no caso, no momento de pandemia, quer dizer, os mortos da pandemia, da pandemia, no caso, no caso, no Brasil, estamos já para além de 450 mil mortos, no Brasil, e a gente pensa e diz, olha, quantos desses mortos são do infortúnio, e quantos são da injustiça, ou seja, quantos dessas mortes, se realmente houvesse, havido uma política, que era o caso, que você estava dizendo, uma política pública responsável, eficiente, que ser bem focada, com preocupação, enfim, quantos desses mortos não estariam mortos hoje? Simplesmente não estariam, provavelmente mais da metade, mais da metade, mais de 200 mil, não estariam, não teriam por que morrer, não. Tal como. Então, eu acho muito importante, essa distinção, realmente, e muito oportuna, até faz assim pensar, realmente, bem no momento presente, e o debate político, que nós temos neste momento, eu acho que, aí no Paraguai, também, vocês estão debatendo, essa questão da pandemia, o que é que tem de infortúnio, o que é que tem de injustiça, ou de corrupção, desvio, enfim, tudo isso. Mas, um ponto que sim, que também, eu queria te perguntar também, para ver, essa distinção, no caso, injustiça e infortúnio, ela já permite uma aproximação mais para a justiça, como fato, vinculada à questão política, não. A distinção que você fez entre justiça e crueldade, também, já aproxima um pouco mais. Mas, por outro lado, claro, você foi apontando, na tua exposição, alguns limites, algumas carências que aparecem, também, na própria, não teoria da injustiça, mas na reflexão dela. Mas, assim, quer dizer, o fato de vincular a injustiça a um sentido ou sentimento, como você falou, quer dizer, não deixa muito ambíguo o que que seja injustiça, nesse caso? mesmo? Você poderia, de alguma maneira, precisar, afinal, na judita, é claro, precisar alguns elementos mais do que poderia ser entendido como injustiça, levando em conta a condição das vítimas, ficaria muito vago por ser vinculada a sentimento de injustiça, sentido de injustiça, em fim, ficaria um pouco essa questão aí que eu queria, se fosse, por exemplo, com respeito a o primeiro, a a linha divisória, ela chega a dizer entre injustiça e mala suerte, a desventura, ela chega a nombrar que é a principal tarea da teoria política, essa linha divisória, entre injustiça e mala suerte, entre mal político e desventura, a principal tarea da teoria política, assim o nome, até esse ponto, ela dá esse valor a, é clave, e é verdade, é aplicável a toda, bom, com a pandemia, Deus meu, é como, imagina, verdade, se moriu em sua casa, mas não chegou ao hospital, se não entrou no hospital, não deixaram entrar ao hospital, se não havia lugar, e por que não havia sido? Então, essa linha divisória, para ela, é como a principal tarea, e também, a chicar, a chicar, seria, ela nombra com muita força que não somos víctimas pasivas, tanto da natureza como da história, que é necessário plantarse frente a a desventura, então, e, por suposto, esse plantar se implica também por parte de os governos, e, de fato, ela reconoce como questões que históricamente eram totalmente desgracia, que, com a luta dos cidadãos, com a organização, foram conquistas que depois já os estados, os governos, o introduziram como parte de suas políticas, então, por aí, como que, que essa distinção me parece também a mim muito fecunda, e, com respeito a nós, ela, a diferença de Arendt, que, ela pode muito o subjetivo, o subjetivo, então, esse sentido da injustiça, ela fala da rabia, e, a rabia, e, outra coisa, também na linha assim também como de a rabia, e outro elemento que, ela diz, isto, ante algo que uma pessoa parece, é inconfundível esse sentido ou esse sentimento de injustiça, porque experimenta essa rabia, e, e, são emoções, puramente emoções, então, o subprisma é esse, mas, mas, isso é de todos os seres humanos, agora, o processo de universalização, a diferença de Arendt, que sim o faze, esta autora, não, 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 ela tem um livro, que eu, a esse não me acerquei ainda, que é um estudo sobre Kant, que, digamos, algo toma de Kant, mas, de todos os modos, se queda em uma questão bastante, diríamos, de os sentimentos e da subjetividade do que parece a injustiça, então, não, 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 não eleva, diríamos, a uma teoria compacta que se inspire, diríamos, em outros autores, não o faz. Alguns elementos objetivos que possam elucidar o que é injustiça propriamente, algum elemento da objetividade e da injustiça, isso sim que pareceria que é um elemento assim que de carrencia, de debilidade, porque, veja, o sofrimento, a vítima, ela é vítima em um elemento objetivo, que o sofrimento é, enquanto injustiça, e tem uma objetividade, não é um sofrimento simplesmente moral, não, é que há uma injustiça que provoca esse sofrimento, então, o sofrimento é objetivo, então, como, claro, como caracterizar esse objetivo desse sofrimento em relação ao fato da injustiça que é o fato político, aí, realmente, haveria um elemento importante mesmo. Sim, sim, mas isso, certamente, é uma fragilidade, é um ponto, diríamos, não desenvolvido, desenvolvido por ela. Talvez, aí, que vem os outros, não? Ela acudia e reesmata os outros aí, não? Sim, sim. Colegas, o espaço continua aberto para perguntas, vamos, enfim, colaborar aqui no diálogo com o Oscar e a sua pesquisa em andamento. Acho que um outro ponto, né, Oscar, que também me parece que surge aqui dentro do nosso debate, em que medida essa autora ela confronta, né, ideias de uma naturalização da desigualdade, né, porque para ela tá, assim, me surge como bastante claro que a injustiça, ela tem um caráter político, né, então, em que medida ela, esse pensamento dela, essa filosofia dela se contrapõe a um, enfim, a naturalização da desigualdade, do, como se esta desigualdade, essas injustiças fossem um determinismo, me parece que o pensamento dela é justamente uma reação a essa concepção, né, uma reação a essa naturalização, enfim, da violência, a naturalização da pobreza, da desigualdade, de todos esses aspectos, né, enfim, que nos incomodam tanto dentro da formação das nossas sociedades aqui na América Latina para a gente ficar no foco específico que a gente tá analisando nesse recorte, né. Ela, ela, fíjate, o tema da naturalização, da injustiça, não é, não é tema dela, eu não, a reação fortíssima da autora vai contra da filosofia, de como a filosofia a olvidado do tema, é a dizer, como a filosofia desde Aristóteles a Rawls, não repara, não repara nas vítimas, não repara no tema da crueldade, não repara no daño e se centra em... Esse é como o grande questionamento que ela faz. Não lhe preocupa tanto, que se... Depois, já vem essa distinção entre a injustiça activa e a pasiva e a crítica tão realista e ao mesmo tempo outra vez opta por o mesmo, por um tipo de liberalismo que para ela, dentro de lo malo, é o menos malo, mas que a naturalização da injustiça, o forte em ela é o escândalo de como o teatro, de como a literatura, de como a história tratou tão ondamente e tão ricamente a injustiça e a filosofia não. Esse é como o planteamento que late debaixo do texto. mas a naturalização da injustiça obviamente a constata porque eu acho que isso não se esconde a ninguém, mas não é tema do texto do texto, do texto explícito. Obrigada. você mencionou, isso me chamou muita atenção, porque eu não sei se o sentimento de vingança, como é que isso seria traduzido, porque a gente diria não, não é vingança, é justiça, não sei, isso me chamou atenção. de vingança, a mim também, mas não não se desenvolve, a outra palavra que me faltava que não me estava acordando, de venganza, a rabia e a venganza, são os dois, a rabia e a venganza, especialmente nos nombram, mas se queda outra vez no subjetivo, ela não arma, a partir, diríamos, da subjetividade, um marco, um marco, chamemos, onde pode desenvolver o debate, o debate público acerca de todos esses sentimentos, que depois pode servir como para algo mais elaborado. Então, ve, venganza, crueldade, são expressões, diríamos, que se quedam fortemente marcadas na vivencia personal. Entrou aí na experiência dela, que viveu no nazismo, É que é assim, é dizer, para ela, o tema da crueldade, o sumo malum, fala da crueldade, o sumo malum, então, refleja fortíssimamente a vivencia de uma chiquilina que saiu correndo aos 12, 14 anos para sobrevivir, e estive toda a meia vida correndo até, nos Estados Unidos mesmo, ela foi metida em um campo de concentração um tempo antes de, diríamos, no processo de fazer vida normal depois de Canadá aos Estados Unidos. É assim, que é uma vida muito dura e se nota muito o escepticismo, a carencia de utopia, de sonho, de ver, é um realismo pesado, é um realismo pesado, é dizer, se nota muito forte que a vivencia histórica de ela fala é expressada no que escreve, sim. Oscar, chegou uma pergunta para ti aqui pelo chat que nós temos em paralelo, da colega Ana Lúcia, ela te parabeniza pela exposição e faz a seguinte questão, diante da injustiça enquanto política, a autora chega a sinalizar a trabalhar algumas categorias, alguns caminhos por onde possa haver uma transformação ou possibilidades de transformação? Então, a Ana Lúcia te pergunta isso sobre a obra da Esclare. Sim, chega a formular, chega a formular, pero dentro de esse liberalismo do medo, o que ela chama liberalismo do medo, que é o seu planteamento de liberalismo, que é o que os cidadãos sejam, diríamos assim, formem e fortaleçam sua consciência para fazer que os governos liberais se achiquem ao máximo o que ela chama infortúnio e podam responder ao máximo a cubrir o sufrimiento, a evitar o sufrimiento e a evitar a injustiça. Mas o marco dela, para responder, segue sendo liberal. Então, mas um liberalismo em que as pessoas tenham... Porque ela, o que ela reconoce, de fundo, é que, de todos os sistemas reales, de todos os sistemas reales, o liberalismo é o que permite mais a participação da gente, a organização da gente para justamente presionar para que os governos liberais, democráticos liberais, hagan o máximo possível para evitar a injustiça, para eliminar o infortúnio, para cubrir ao máximo e proteger aos cidadãos. Então, para ela, a salida queda, outra vez, dentro do sistema que ela já chama O liberalismo do medo. E tem, de hecho, um livro, um dos seus textos é esse, O liberalismo do medo. Nada utópico. É bem liberal, verdade. certo, eu acho que, então, Castor, podemos dar continuidade aqui ao nosso debate, né, trazendo o próximo colega, então, agradecendo ao Oscar pela resposta às perguntas que foram feitas, à tua apresentação, e também te encorajar, né, para a continuidade dos estudos, que sempre são um desafio, né, para serem pesquisados e mantidos, todas essas inquietações que nos movem, elas exigem a nossa dedicação e a nossa energia, então, parabéns e coragem na tua caminhada. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Marcia. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a todos. Então, agradecendo ao Oscar por esta apresentação que ele nos fez, tanto do tema quanto da autora, dos vários autores que ele está trabalhando, um deles aí, que para nós também é desconhecido, né, agora passamos à apresentação do seguinte colega, que é o Manuel Binoni Bandeira, que ele vai também nos apresentar o tema da sua pesquisa, que seria um recorte, na verdade, à potência do imaginário, autogestão e democracia direta no pensamento de Cornelius Castoriades, não é, que é o ponto que ele tem. Então, o Manuel Binoni, ele possui graduação em filosofia pela Unicinos e também possui graduação em direito pela Unicinos, atualmente é profissional liberal da Ordem dos Advogados do Brasil, e tem a experiência no direito e mestrando, está fazendo-se um mestrado em filosofia no nosso programa. Manuel, bem-vindo, então, muito obrigado, tens aí mais ou menos esse período de uns 40 minutos, mais ou menos, de apresentação e depois podemos dialogar a respeito. Fique à vontade, por favor. Estou sendo ouvido bem agora, neste momento? Sim, sim. Ok. Então, eu vou compartilhar aqui, eu fiz alguns slides, algumas telas, a fim de poder melhor elucidar a nossa proposição de trabalho. então, eu quero partilhar ela no sentido de todos poderem aproveitar da melhor forma possível. Está aparecendo já. Ok. Esse é o título, realmente, é o tema central da minha pesquisa. Pesquisa que eu já venho desenvolvendo já no período da graduação, quando eu fiz aqui na na universidade, na Unicinos, e me identifiquei muito com a obra do Cornelius Castoriades. Alguns pronunciam Cornelius Castoriades, eu prefiro a pronúncia de Cornelius Castoriades. E estou dedicando mais a pesquisa agora, então, ao centro da potência do imaginário, autogestão e democracia direta, para que não em um período anterior, eu desenvolvi mais sobre a autonomia, a constituição da psique, tanto individual como coletiva. Eu trago aqui, só para retratar uma imagem do Cornelius Castoriades, ele é um pensador contemporâneo, também não é muito divulgado, mas, entretanto, tem seu vasto reconhecimento na linha do pensamento, acadêmica, enfim, inclusive participando já de palestras aqui em Porto Alegre em 1991, onde foi editado um livro dele, a convite do governo municipal naquele período, e também tendo participado algumas vezes do Fórum Social Mundial. Então, é um dizer dele, o ser em geral, é uma criação que justifica exatamente aquilo que nós vamos ter para o objeto da nossa fala agora. E trago aqui como curiosidade também a assinatura dele, a lavra dele, os Cornelius Castoriades, para que os colegas também possam visualizar. Sobre a bibliografia dele, nascimento, ele nasceu em 11 de março de 1922, em Constantinópolis, no Império Otomano. Morreu em 26 de dezembro de 1997, com 75 anos, ou seja, no final do século passado, na França e em Paris, onde ele desenvolveu a maior parte das suas obras, mesmo porque ele foi extremamente pequeno para lá. A principal obra dele, vamos dizer que ele condensa e catalisa quase que todo o pensamento dele sobre a questão do imaginário, se situa exatamente na instituição imaginária da sociedade. É uma publicação não muito antiga, enfim, mas que traz todos os outros escritos sobre seis volumes da Inclusiviada, do Labirinto, enfim, e toda a produção que ele tem na área de pensamento. Os seus principais temas sempre foram a política, a teoria social e as ideias centrais que eu destaco, que ele trabalha principalmente, é a autonomia imaginária e a criação. Aqui eu faço um breve, resumido relato sobre a vida dele. O intelectual Cornelius Castoriadis nasceu em Constantinople, Estabu, na Turquia, entretanto, é de nacionalidade, bom frisar, nacionalidade grega. Em 1922, filho de mãe grega e de pai turco, mudou-se o infante para Atenas. Estudioso de filosofia desde os 12 anos, se considerava um democrata voltareno e antimonárquico, como estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Atenas desde os 17 anos. E, em 1942, obtém um diploma em Ciências Políticas e, dois anos depois, um diploma em Direito. Em contato com publicações comunistas clandestinas na Grécia, conheceu a obra de Karl Marx, aproximando-se da célula dos jovens ligados ao Partido Comunista Grego, em 1937. Com a ascensão do fascismo, inclusive na Grécia, seguida da ocupação italiana ao país em 1940, ato contínuo à chegada dos alemães, o pensador decide filiar-se ao Partido Comunista, KKE. Porém, por entender a política do Partido Chauvinista, resolve sair. Posterior ao rompimento com o Partido Comunista, ou estalinismo, na época, Castoriadis resolve aderir a um grupo dissidente trotskista em Atenas. No mês de dezembro de 1944, tropas gregas, apoiadas pelo governo britânico, resolvem atacar protestantes e comunistas da Grécia nas ruas de Atenas, vitimando milhares de pessoas. Os comunistas do Partido Comunista Grego mataram, também aproveitando a ocasião, mataram cerca de 600 militantes trabalhadores intelectuais trotskistas. Muitos deles após terem sido torturados. em dezembro de 1945, Castoriadis consegue escapar do massacre e abandona a Grécia a bordo do navio Mataroa, RMS Mataroa, aproveitando para sair do país devido à concessão de uma bolsa de estudo financiada pelo governo francês. Esse navio também causou a ou quis a história, que também logo após, ao final da guerra de 1945, levasse os judeus para palestinas nos campos de concentração francesa, o mesmo que transportou Cornelius Castoriadis para a França. Em Paris, participou de breve dois anos da sessão francesa da Quarta Internacional, que é Internacional Comunista, ou Partido Comunista Internacional, PCI, onde conhece o jovem de 22 anos de idade, Claude Lefort, que chegou ao Trotskismo pela influência intelectual e política do seu mestre Maurício Merleau-Ponty. Os dois pensadores criaram uma tendência interna contrária à aliança do Partido Comunista francês, PCF, porque entendiam ser uma organização contra-revolucionária, representantes na França de todo atraso autocrático e burocratizado da União Soviética. A insuficiência da crítica do Trotskismo ao socialismo soviético, levaram ambos a abandonar o Partido Comunista, ou a Quarta Internacional. Perteseu, junto com Claude Lefort, a organização trotskista até 1948, mas em 1949, fundaram o Grupo Socialismo e Barbárie, ou Barbárie, que originou a revista Harmonia, que circulou regularmente por 19 anos em 40 edições, isso desde 1948 até 67. A partir da exclusão da vida política do comunismo oficial, Castoriades, juntamente com Claude Lefort, passaram a fazer oposição ao regime soviético, por entender ser totalitarista, gerido por burocratas de Estados, os quais passaram a ser privilegiados como empregados do partido. Autor de inúmeras obras de filosofia e, em especial, da filosofia política, Cornelius Castoriades é considerado o filósofo da autonomia. Entre suas inúmeras obras destacam-se a instituição imaginária da sociedade e, encruzilhadas do labirinto, socialismo ou barbárie. Como pensador político, crítico social, filósofo, psicanalista e economista, teve objetos centrais de investigação o papel do imaginário na instituição da sociedade e defensor do conceito de autonomia. Sem dúvida, é um dos maiores pensadores do século XX. Assim, a gente dá um breve conhecimento sobre a vida, sobre a vivência na busca, na pesquisa de Castoriades e, nesse segundo momento, eu passo, então, diretamente àquilo que lhe foi objeto de estudo, que é o imaginário. Como fonte desse trabalho, a instituição imaginária da sociedade, como foi colocado ali entre outros livros, a instituição imaginária da sociedade é um livro básico, ou seja, central, para que se possa fazer esse trabalho. E aí, é importante destacar o modo que o próprio pensamento da humanidade, principalmente na nossa filosofia ocidental, antiguidade clássica, tem um desprezo, não só pelo termo, mas pelo imaginário em si. Se nós formos buscar na antiga Grécia e chegarmos no platonismo, nós vamos perceber que Platão tem totalmente desprezo sobre o mundo da dóxica, o mundo sensitivo, e ele tem um preconceito extremamente exagerado, colocando que, tendo isso como na filosofia antiga, a imaginação sendo simplesmente algo que é fantasioso, devaneio, enfim, nada que teria a ver com a razão. Ou seja, desde da antologia, a questão do ser, ela já vem, a nossa antologia, ela atribui a condição do ser ao logos, ao luz, ou seja, à racionalidade, não ao imaginário. E a filosofia herdada ocidental, a imaginação no sentido comum, ela sempre foi desprezada, foi colocada em um segundo plano, porque realmente a imaginação em sentido secundário seria o pensar real, pensar a verdade, a teoria da realidade. Então, existe uma discriminação sobre o termo e sobre a própria imaginação. Já o século da luz, por sua vez, o próprio Cornelius Castoriades, no primeiro livro de Incruzilhadas do Labirinto, ele fala que Heidegger despreza a filosofia pela questão do tecnicismo. E o século da luz, ou seja, depois da Revolução Industrial, de todo o desenvolvimento que nós temos dos pensamentos, das disciplinas, coloca a ciência como um local de patamar privilegiado, sendo que encobriria quase que praticamente na integralidade para ela a verdade. E isso é anticientífico, segundo o próprio Castoriades, até pelo contrário, a ciência é um processo sempre de descoberta, de procura através do imperismo, e o tecnicismo, ele então não responde à verdade, cabendo ainda ao pensamento, ou seja, a filosofia não está morta como Heidegger propôs, que tinha acabado a filosofia e ainda cabe muita especulação sobre o próprio imaginário, enfim, muito debate, a própria ciência cabe a ela também o espaço para o debate para a especulação através da filosofia. Bem, para entender um pouquinho como ele concebe o imaginário, nós precisamos desenvolver algum raciocínio sobre o tema. Ele divide, Castoriades, ele coloca bem claro na sua obra e tem que fazer uma distinção entre psique e imaginário, porque a psique poderíamos colocar sendo o que é o principal e o imaginário seria aquilo secundário, ou seja, o imaginário vem posterior à constituição da própria psique. Então, tem que fazer essa distinção para não haver uma confusão. E ele coloca que no desenvolvimento da psique, num primeiro momento, ela se dá como mônoda. E aí eu trago um conceito de mônodas apresentado, que é o seguinte, mônoda, conceito desenvolvido por Leibniz, em cuja filosofia as mônodas são as verdadeiras unidades e, por isso, as únicas substâncias verdadeiras. As mônodas não têm extensão, sendo entidades mentais suscetíveis de percepções e estados apetitivos. Embora cada uma delas seja autossuficiente e se desenvolva sem qualquer relação com a outra mônoda, ver a harmonia pré-estabelecida, sua autossuficiência é frequentemente enfatizada na afirmação de que as mônodas não têm janelas. Os fundamentos da doutrina encontram-se na tese segundo qual as relações têm de ser explicadas em última instância pela natureza categorial não relacional das coisas. Bom, isso é um conceito desenvolvido de mônoda e é para esclarecer como Castoriades vê num primeiro momento a psiquê como algo fechado em si que ela não dialoga, que ela não interage, que não existe nenhuma relação com a exterioridade. Ela simplesmente fecha-se sobre si mesmo não havendo qualquer tipo de troca exterior, ou seja, ela é totalmente sem relação com a realidade do modo que hoje nós concebemos. então Castoriades ele entende que a mônoda ela realiza alguns trabalhos alguns trabalhos ele coloca que são dois trabalhos para sair para deixar esse fechamento para deixar esse ostracismo a melhor definição nós poderíamos usar esse autismo da psiquê num primeiro momento. Ela totalmente fechada em si inclusive eu cito aqui então que Castoriades a citação dele na instituição imaginária da sociedade é onde ele diz o sujeito não está ora aqui ora lá ele é mais do que a totalidade dos personagens é a organização da cena ele é a cena então a mônoda ou a psiquê nesse primeiro momento a sua origem inconsciente ela 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 tem um trabalho que ela entende que ela não é só o o personagem ela não é só o script mas ela é a peça em si ela é a cena toda e segundo ela né ela é o teatro ela é o município ela é o estado ela é o planeta ela é o cosmos porque ela ela acaba estropriando o todo para si ela é o todo a mônoda ela é o todo ou seja só ela é não havendo mais nada além dela só que isso tem um momento onde se desfaz né se estilhaça vamos colocar dessa maneira e o próprio Castoriades nessa obra ele cita o seio materno ou o seu substituto faz parte tem que ser parte distinta daquilo que será depois o corpo o corpo próprio e que não é evidentemente ainda um corpo então nesse primeiro momento a psique ou vamos dizer essa predomínio do inconsciente o seio da mãe ele não existe divisão em relação a própria forma a própria psique aliás ela é a continuidade o seio nesse primeiro momento ele é a continuidade dessa mônoda ela é a própria mônoda ou seja tudo faz parte dela então o seio materno não é parte distinta como coloca o Castoriades é o próprio corpo ou seja é a própria mônoda que ainda não tem essa percepção ainda não há percepção apesar dela ser autoformante autoconstrutiva ainda não existe essa percepção como é que esse é o primeiro trabalho ou seja que ela tem ela ela imagina vamos usar a expressão da imaginação que tudo ou seja ela expropia tudo sendo tudo ela ou seja tudo é a psique no segundo momento a psique ela 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 faz então um outro trabalho devido uma necessidade somática mas o que é importante colocar que essa necessidade somática ou vamos dizer essa carência biológica ela não é determinante na constituição do imaginário num primeiro momento ela é importante mas ela não é suficiente e necessária mas através dela acontece sim uma ruptura ou seja podemos colocar uma fratura uma fratura aonde essa mônoma e aqui eu vou diretamente ao texto a ruptura da mônoma da psique é certamente apoiada pela necessidade somática a necessidade somática não explica nada a fome anuncia-se a psique e não pode ser pura e simplesmente ignorada por esta mas ela não é nem condição necessária e nem condição suficiente então Castoriades coloca aqui que essa necessidade somática sim num primeiro momento ela faz com que rompa 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 essa essa percepção né criando então uma divisão fazendo com que acha a percepção porque nesse instante primário é é simplesmente um mundo sensorial é um mundo que ainda não existe significações mas através da dessa imaginação né o que acontece que nós podemos dizer que a partir desse momento acontece o imaginário fundante abre-se em forma de ruptura a capacidade de percepção imaginária e cria-se alteridade ou seja ao fim da identidade ou seja eu sou tudo eu sou a cena a psique é tudo e a fratura dizer não eu não sou tudo existe outras coisas além da psique isso ocorre de que maneira através do pronto afeto ou seja todos os produtos todos os produtos necessários para autocriação do da psique ela traz em si mesmo mas entretanto o pronto afeto que já existe nela ele é causador da sensação de prazer ou desprazer os quais podemos identificar que delega o afeto o afeto submetido a pulsão a pulsão por sua vez tem a natureza animal que se transforma em instinto e gera a conduta de sobrevivência por isso a inserção em um momento em um processo de intencionalidade afetiva gera a representação biológica da fome da sede do sono entre outros a pulsão realiza a mediação entre o somático e a psique bem como tem a delegação representativa do psíquico podemos dizer então que através dessa dessa imaginação psicosomática acontece a fratura acontece uma ruptura e de maneira disfuncional de maneira indeterminada se cria o que nós chamamos de imaginário radical ou potência imaginária neste momento que há essa fratura ou seja existe o seio mal que é aquele que não alimenta mais a psique e ele identifica como não sendo mais ele porque ele quando ele sente a fome ou seja tem o afeto da fome ele percebe que existe uma divisão que existe uma repartição essa função ela tem a capacidade de fazer a representação psíquica de sentimento de fome então essa percepção ela é colhida através dos órgãos dos sentidos dos órgãos dos sentidos e transforma isso numa imagem que é a imagem conceitual que nós podemos dizer que é a primeira forma do imaginário ela é conceitual significativa mas antes disso antes de adentrar exatamente nessa questão nessa divisão do primeiro imaginário e de um segundo imaginário é importante perceber quando existe essa divisão essa ruptura pela função se estabelece um mundo exterior ou seja o mundo da sociedade que nós temos hoje constituído mas até então um mundo interior um mundo exterior que mesmo tendo toda essa elaboração que nós temos hoje através do imaginário segundo Castoriadis ainda nós continuamos com o mundo interno e com o mundo externo então acontece o processo aristotérico de conhecimento através da introjeção ou seja epistemologicamente nós podemos falar que começa a tomar através da percepção dos sensores começa a captar as sensações e transformar isso trazendo trazendo para essa internalidade do psico da psique em forma de representação e isso num fluxo contínuo então isso é a introjeção ou seja aquilo que do mundo exterior é captado e transformado através do que? desse triplo processo que eu apresento aqui psíquico que é o afetivo que se dá como nós percebemos através do medo da fome enfim das sensações de forma intencional que é essa função essa força que essa força ela se transforma vamos dizer que depois dessa abertura é num processo de intencionalidade afetiva e que traz essas imagens em forma de figuras ou seja essa imagem através da introjeção é captada e depois traz em forma de reapresentação em figuras esse imaginário radical ou potência imaginária como eu disse nós podemos dividir esse imaginário em primário e imaginário secundário o imaginário primário é quando nós temos a formação do conceito é quando nós podemos dizer que existe a sensação aquela que é no processo primário da imaginação acho que é importante o que consta aqui no processo primário da imaginação ocorre que toda impressão e estímulo sensorial percebido pela psique torna-se representação imagem e depois emerge como figura formando um fluxo representativo contínuo que somente é interrompido pela morte ou seja então a psique através do imaginário que faz a ligação como categoria ao nosso mundo exterior ele recolhe essas informações e no primeiro momento ele transforma de forma conceitual seria esse o imaginário primário transformando essas transformando as sensações dando juízo para elas ou seja dando significações às sensações que são recolhidas já no segundo momento esse imaginário secundário ou seja é um imaginário de reprodução e de combinação da criação diverso da imaginação conceitual diverso desse imaginário que dá sentido ou que cria juízo ele é uma dimensão como conídica que para Castoriades ele elabora esse termo ele mesmo punha esse termo conídico que é o conjuntivo identitário ou seja a capacidade de nós transformarmos o nosso pensamento em conjunto em identidade vamos supor identificar seria como delimitar eu tenho um imóvel que eu posso identificar que ele tem 12 metros de frente por 15 ao leste por 20 ao oeste ou seja eu estou identificando esse imóvel como eu posso identificar na natureza as árvores como eu posso identificar na natureza as rochas como eu posso identificar os animais irracionais esses são exemplos para mostrar como funciona essa dimensão conídica da identificação para Castoriades que faz essa distinção por exemplo dentro da própria natureza nós podemos pegar as árvores e dividir em arbustos em árvores em enfim em diversas espécies como também nas rochas nós podemos dividir em areia rocha enfim várias distinções que é uma construção já lógica ou seja dentro de uma construção lógica nesse primeiro momento no imaginário primário ou imaginário radical não existe essa determinação lógica ele é indeterminado esse imaginário primário ele ele tem a capacidade vamos colocar de criar ex-bilo o que que é ele cria do nada ele ele não precisa nada para constituir para constituir construir para instituir ele vamos supor as sociedades que nós temos hoje elas são compostas de instituições que por suas vezes são significações que nós criamos para que para a sua existência ou seja para a materialidade o imaginário primário ele necessita então para materializar a sua criação conceitual como se fosse da materialidade um corpo isso ele faz através dos símbolos através das significações o que que é importante colocar por exemplo do modo que nós nos organizamos socialmente como a gente se relaciona socialmente como a gente concebe a sociedade a organizações das instituições no primeiro momento toda essa é identificado toda essa essa relação natural como um mundo de tal qual ou seja um mundo sem mais nada ou seja não tem significação nenhuma existe a natureza existe as águas existe os peixes mas não tem mais nada mas através do imaginário que ele tem essa capacidade de construção política ou seja essa dimensão de criar o conjuntivo identidade e também esse mundo sem mais nada esse mundo tot core ou seja também ele tem a possibilidade de comportar essa combinação de criação política ou seja essa dimensão conjuntivo identitária então a partir daí começa a se formular através do imaginário a definir a dimensionar a dar identidade às árvores a própria natureza a água as relações enfim porque ele comporta essa possibilidade de uma construção comídica lógica então esse é o segundo momento do imaginário segundo Castoriari mas o importante é que esse imaginário radical ele não está submetido à questão funcional diferentemente dos animais irracionais ele se torna uma pulsão que é a própria criação essa criação essa potência criativa ela 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 não tem limite a potência criativa é uma causa de imaginação e de pulsão ela ela é a força do homem que tem a potência como a causa primeira e consequentemente a imaginação é a própria potência então Castoriari chega a afirmar que a única coisa que nos deixa igual enquanto seres humanos é a indeterminação ou seja a partir do momento que o homem começa a imaginar a construir toda uma relação política todo um raciocínio toda a dimensão que nós temos hoje aí dos conceitos das significações do próprio pensamento que advém do imaginário a única coisa que nos deixa idêntico é a indeterminação ou seja aonde essa capacidade essa potência imaginária pode chegar isso claro vamos tentar construir que que não houvesse ou mesmo havendo que não houvesse todo esse moldamento social que nós vivemos toda essa formatação que o indivíduo sofre o imaginário primário ou o imaginário radical ele como potência ele é função ele é força então ele não fica subjugado e sendo que então ele não está refém ele nos deixa muito igual pela capacidade imaginária de não saber aonde o homem pode chegar com essa potência da imaginação ou seja a sua única semelhança está nessa indeterminação imaginária nessa pulsão nessa capacidade de criação nessa potência que é a própria criação o importante assim é colocar que existe um prazer nessa representação imaginária e essa representação como existe um prazer esse imaginário radical o imaginário de raiz ele inibe qualquer determinação funcional ou seja o nosso imaginário ele não depende só da nossa soma mas ele passa a ter uma disfuncionalidade nós criamos por criar nós criamos ex nilo ou seja do nada sem sem uma determinação ou seja ele é disfuncional não é só pela questão do instinto ou da existência nós percebemos hoje ainda que o João de Barro apesar de milhares e milhares de anos ele continua fazendo a casa do mesmo modo sendo que claro que tem toda uma técnica ali que a porta é virada para o norte para não entrar o vento sul porque é muito gelado mas o ser humano não ficou na caverna ele é muito pelo contrário o indivíduo ele foi se desenvolvendo e hoje nós temos aí nos projetos arquitetônicos coisas antes imagináveis imagináveis no sentido dessa potência que é a própria criação do imaginário então esse o que eu gostaria de colocar é que através do imaginário segundo Castoriades é que se institui e se constitui todas as nossas relações tudo o que nós temos de criação tudo o que nós temos hoje vamos dizer no modo poderia colocar que a própria consciência ela é uma dimensão que não existe no mundo da natureza por exemplo a relação sensorial os sentidos não existe na natureza como a visão nas árvores no mar não existe o sentimento isso tudo é produção psicossomática ou seja só o ser humano tem essa capacidade de construir de imaginar e de instituir então toda a sociedade também ela é constituída de significações de símbolos através dessa desse poder imaginário que Castoriades coloca que num primeiro momento é totalmente desprezado pela filosofia herdada e que só nesse momento ele rompe com todo esse preconceito e coloca o imaginário numa numa posição que deveria deveria ter por direito vamos colocar assim dando continuidade eu acredito que esteja dentro do tempo sem problema nenhum mas também dentro desse processo imaginário Castoriades ele desenvolve a questão da autogestão ele entende que a sociedade contemporânea tem uma uma hierarquia como sistema de organização nas mais diversas dimensões da sua estrutura sendo que esta encontra no estado da educação no estado de educação da empresa e na política também ou seja em todos os setores sociais nós encontramos essa forma hierárquica nesse atual modelo de sociedade o sistema hierárquico se burocratizou quase de forma universal com a institucionalização da lógica e da hierarquia social que reside em sua categoria de população emitir determinações e contra outra parte da categoria populacional executa essas designações então dessa forma a sociedade ela está dividida em classes sociais sendo que os dominadores controlam todo o processo social enquanto os dominados são objetos desse controle Castoriades ele entende que a sociedade autogerida é a administração em causa própria e que significa sobre a sua própria direção na qual a coletividade social delibera sobre as suas decisões sendo o sistema daqueles que tomam a decisão devem também realizá-las o sistema a cada instância da sociedade estabelece um fórum deliberativo onde são discutidos e decididos todos os assuntos nós podemos tomar como exemplo os moradores de uma determinada localidade ou uma determinada empresa onde as decisões podem ser tomadas pelos trabalhadores daquela fábrica bem como os estudantes de uma determinada organização estudantil deliberando sobre a sua organização podendo dependendo da quantidade de membros ocorrer até essa autogestão através de delegados mas com mandatos revogáveis a qualquer momento ou seja não se perpetuar no tempo e ele tem assim como está citado aqui que os trabalhadores eles demonstram muito no momento de crises de produção que eles procuram autogestionar as empresas então eu cito aqui Castoriades tentamos mostrar a propósito da produção e do trabalho que o conflito que ali se manifesta contém ao mesmo tempo os germes de uma solução possível sobre a forma de gestão operária da produção os trabalhadores com uma mão eles produzem mas eles nunca são detentores do processo da deliberação o que produzir como produzir quanto produzir mas em todo momento de crise o autor Castoriades ele mostra ele indica isso indicia para nós que sempre é uma tentativa nesses momentos dos trabalhadores tomar para si essa essa deliberação essa 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 capacidade de direcionar o processo produtivo e realizar autogestão então os operários se organizam em grupos informais opondo uma contragestão fragmentária do trabalho da gestão oficial estabelecida pela direção o Manuel o horário já ficou bem estourado assim se puder concluindo então eu vou passar para a penúltipla lâmina que Castoriades ele ele coloca ali a primeira democracia é o poder de demos da coletividade ele tem para ele que a autonomia é o processo vamos dizer de topo de um na na organização social de forma coletiva que o cratos né que é o poder o cratos e o demos ou seja que seria o poder do povo então nós não podemos trabalhar a a questão da 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 democracia de uma forma representativa só só para concluir assim ó na obra dele uma sociedade deriva ele 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 coloca esse pensamento como dizia Rousseau sobre os ingleses eles só são livres no dia das eleições mas será que mesmo nesse dia eles são livres as cartas estão marcadas a seu opção são predeterminadas pelo partido e além do mais vazias que são os programas dos partidos políticos hoje na França na Inglaterra e em outros lugares então ele coloca que o que menos tem na democracia é democracia eu aponto no final na bibliografia alguns livros e depois eu posso colocar à disposição esse material aqui para todos os colegas é isso por enquanto então eu agradeço acredito que não tenha sido da forma da melhor forma mas enfim agradeço a todos que ouviram e fico à disposição muito obrigado então pessoal em princípio temos agora ainda um tempo para dialogar conversar enfim opinar questionar a ideia seria tentar nos expressar o mais livremente possível e também contribuir de forma mais ampla mas Maruel uma primeira questão que a mim se me surge da tua exposição é a questão afinal o que que seria esse imaginário social como entender imaginário social porque a imaginação que a questão filosófica de que a imaginação como força criativa você colocou bem no caso que o que Castoriades digamos traz como inovação filosófica a imaginação como força criativa mas na sociedade socialmente como se pode falar de imaginário social e afinal como é que esse imaginário social estaria assim como caracterizá-lo isso talvez seria interessante que você pudesse comentar um pouco mais o Castoriades ele coloca que todo imaginário ele acontece de forma irredutível ou seja o próprio a psique individual como a a psique coletiva ou público ou imaginário social elas são autocriadoras o imaginário social ele se perfaz através da da construção imaginária de significações através de instituições através do próprio simbolismo isso eu posso colocar o próprio tem aqui um subsídio imaginário social para Castoriades que tem uma forma instituída e instituinte ou seja são aqueles valores aqueles conceitos aqueles axiomas que nós temos que é de forma coerente aceito dentro de um determinado contexto social a própria psique individual ou seja o próprio indivíduo ele nesse processo de abertura ele é necessário fazer a sublimação que seria ser subjugado a esses valores esses conceitos esses princípios essas significações sociais aceitando essas significações para que ele possa para que ele possa também se socializar então esse processo é um processo instituído ou seja que nós temos hoje por exemplo significações sociais que são dadas como coerente e legais que passa por isso e existe um imaginário social instituinte também que é um imaginário que vai criando sempre se autoconstruindo com novos significados com novos conceitos para para formação dessa sociedade é óbvio que todo esse processo de imaginário ele se dá de uma maneira simbólica social eu posso dar um exemplo de um candelado de sete de sete velas ele além de ter uma vamos dizer uma funcionalidade mas além disso ele tem todo um processo imaginário aonde sete velas significariam sete dias sete dias que foi criado o mundo isso dentro de um contexto religioso sete dias que foi criado o mundo sete dias que tem a semana enfim então todo esse imaginário o imaginário social como si é um imaginário que forma as relações sociais e a organização da sociedade eu não sei se consegui responder isso sim porque aí nesse caso a ideia de imaginário social seria toda a potência criadora que uma sociedade tem no caso para criar seu próprio modo de ser de viver mas seria uma espécie de potência coletiva pela qual na verdade a própria cultura as instituições que a gente cria as significações que a gente cria tal a forma de criar isso não seria pela soma de indivíduos mas por uma espécie de potência social como eu relatei ali o mundo tal qual ou seja um mundo sem nada é um mundo vamos dizer que não tem nenhuma construção racional não tem nenhuma ou seja é um mundo que ele tem esse espaço possível de significações imaginárias sociais essas significações é aquilo que nós vamos construindo dentro dessa lógica conjuntista ou seja política conjuntiva identitária e nós nós vamos criando significações a todas as coisas e a todas as relações através essa é a potência imaginária seria uma psique coletiva que ela através do legend que seria uma outra categoria o tal que ela diz como deve juntar-se as coisas como deve se dizer e o tal que como se devem fazer seriam elementos que constituem essa lógica conídica ou essa lógica imaginária social e determina então como seria feito as instituições imaginárias e a própria organização da sociedade então a necessidade na construção da própria linguagem do legend que é uma dimensão conjuntista que elabora e identifica e constrói dando significações dando essas significações e ele não é algo vamos dizer assim passivo o imaginário social muito pelo contrário ele é um devir também ele sempre está em transformação porque nós temos um imaginário social instituinte que cria novas relações isso a gente vê no dia a dia no próprio parlamento nas relações particulares que sempre está se instituindo se criando novas formas de relacionamento novas regras na ética na moral enfim então seria um imaginário social instituinte esse essa reflexão eu vejo assim um ponto muito interessante de como ela aparece por exemplo toda a problemática da algoritmização da vida de como os algoritmos por exemplo nos trabalham hoje como que eles trabalham nossos comportamentos claro Castoriades quando ele faleceu já não não tinha não tinha esta problemática mas é muito curioso os algoritmos por exemplo eles trabalham nos os processos para para conduzirmos para controlar para induzir comportamentos eles trabalham com essa lógica conjuntista ou seja eles fazem todo assim um complexo processo de operações de de tudo que nos buscamos queremos tatatata eles trazem um perfil o algoritmo trazem um perfil e com esse perfil ele começa a mandar a tentar induzir ou a tentar induzir como é que nosso comportamento pode ser trabalhado claro aí está esse ponto se o ser humano que seria um ser humano simplesmente conduzível controlável governamentalizado aí claro nossa capacidade de resistir aos dispositivos de controle dos algoritmos seria quase tudo agora claro o que tu está comentando se há uma potência criativa uma potência imagina se há uma potência essa potência criativa é aquela pela qual sempre temos um ponto de resistência sempre temos um ponto de criação sempre há uma imprevisibilidade que os algoritmos nunca e aí a gente sempre insiste eu vejo muito essa relação entre este ponto no caso que você menciona tanto da dimensão conjuntista que diz no caso lógica de pensar os comportamentos por uma lógica previsível e a possibilidade do imaginário como a potência imprevisível a potência imprevisível enfim que afinal é onde estaria a possibilidade da política da criação da resistência da ação se na qual não seríamos realmente as sociedades de controle estariam instaladas bom não teríamos não teríamos chance a ideia da democracia sim Oscar não sei se queria comentar alguma coisa também respeito o teu microfone está fechado Oscar não é lá eu castelhano sim nesse sentido Manuel haveria alguma diferença no autor entre pensamento e imaginação ou seria ou seria quando Castor está agora vendo as potencialidades que tem a imaginação criativa seria o mesmo que falar do pensamento ou seria distinto ok importante pergunta Oscar em verdade ele ele não distingue isso até porque assim quando quando fala em pensamento nós estamos falando numa construção lógica política colitisante ou seja seria esse próprio a reapresentação então o pensamento ele é parte do próprio imaginário porque o que que aconteceu exatamente na filosofia moderna agora tentando dividir a racionalidade não estava contida dentro do imaginário não a racionalidade ela está contida dentro do imaginário porque todo todo imaginário é que faz a construção dessa racionalidade é ele que determina a lógica apesar de num primeiro momento esse imaginário ele não ser lógico enfim mas no segundo momento ele constrói toda essa lógica conjuntista ou seja essa 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 dimensão comídica e o pensamento está contido dentro do próprio imaginário é o produto do imaginário do pensamento sim muito bem são já sete e quinze não sei se se não se não tiver mais algum comentário alguma questão de algum colega aqui eu acho que podemos ir encerrando aqui agradecer a Manuela a apresentação desta temática tanto do autor também Cornelius Castoriades quanto da problemática da imaginação e do imaginário como categorias assim da potência criativa em relação também a sua democracia porque a ideia é claro a ideia do imaginário a potência criativa é que no caso o ser humano é aquele que nunca pode ser controlado plenamente mas sempre há uma possibilidade de agir então vejam agora então antes de finalizar gostaria de lembrar o próximo seminário que já será o quinto e o último de nossa programação teremos o quinto seminário no dia 17 de junho e nele no caso teremos a colega Cleide Cleide Jomara Vilas Boas com a temática um estudo sobre o êxodo discursivo das formas jurídicas a partir de Michel Foucault Mengenou e Batkin e a segunda palestra conferência ou apresentação seria da Ana Lúcia Ana Lúcia Guterres Dias com a temática a filosofia como forma de vida a injustiça a praxis e a mística em Simone Weil com isso eu acho que podemos nos despedir e o Luiz apareceu aí na verdade entrei um pouco atrasado por causa de um colóquio em homenagem aos 100 anos do padre Vaz lá na página e ele terminou antes das 18h vindo então eu me atrasei me desculpe mas parabéns pela organização do projeto muito bem então agradecendo também a presença dos colegas aqui presentes alguns já tiveram que ir saindo enfim nos despedimos e então nos vemos entre outras coisas entre outros momentos nos encontramos também no próximo evento a Ana Lúcia já está convocada para ela se apresentar então um abraço a todo mundo então Manuel e Oscar então mais uma vez obrigado muito obrigado muitas gracias por tudo aí grande abraço tchau 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 Obrigado.